Nenhuma manhã é perfeita antes de eu dizer bom dia pro meu amor. Ele não é lindo demais? Ei! Até mais! Grosso! O que foi aquilo? Um bilhete? É um convite pra uma festa! Eu posso ser a rainha do Léo! Nós ficaríamos tão lindos juntos! Opa! Eu estou bem assim! Oh, dá pra melhorar um pouco? Uau! Por que eu fui chamada aqui? Não sei! Um cara bonito? Ah! Uma verdadeira dama nunca masca chiclete! Agora vamos! Ah! Sem toalha de novo! Que molhado! E aí? Ah! Por que suas mãos estão molhadas? Ah! Isso é inaceitável! Podemos fazer isso de novo, por favor? Vamos de volta para o banheiro! Ah! Deixa eu ver isso! Não! Mãos sempre secas! Sim! Ok! Obrigada! Melhor agora? De qualquer forma! E o seu comprimento? Aponte o braço um pouco pra baixo! Muito bem! Ok! Tente novamente! Thank you! Oi! Vamos pra aula? Ok! Julie! E aí, amiga? Oh! Ah! Tá tão quente aqui! Que mojo! Então, quais as novidades? É... Nada demais, eu acho! Ah, sim! Entendo! Oh! Psst! Naomi! Hello! Psst! Psst! Naomi! É o meu episódio favorito, com certeza! Por que ela não me ouve? As roupas deles eram tão lindas! Olá, pessoal! Ela está furiosa comigo agora! Ok! Isso é inútil! Desculpe! Com licença! Dá pra acreditar nisso? Oi? O que foi isso? Hum... Mas o que você tá fazendo? O que? Ah! Foi mal! Eu vou dar um jeito nisso! Desculpe por fazer essa bagunça aqui! Esqueci das minhas boas maneiras! Hum... Agora isso tá fora do caminho! Obrigada! Um brinde aos bons modos! Por favor, não derrame! Não derrame! Olha! Nossa, Naomi! Ah... Aham! Aham! Acho que seu boné está tão na moda agora! Sim, está! Nossa, ela não vai parar de falar! Tô com muita fome pra esperar! Ai, que quente! Ah! Mas o quê? Ops! Isso é nojento! Desculpe! Deixa eu te mostrar como se faz! Ok! Segura aí! Agora espere 30 segundos! 30 segundos? Mas eu tô faminta! Já deu tempo? Quase! Pode comer! Incrível! Hum... Na temperatura perfeita! Mas bem menos sujeira, sim! Bem melhor! Sem sopa a mais, né? Desculpe! Tá tudo bem! Não se preocupe! Eu vou esperar nessa! Aham! O que você estava dizendo antes? Algo sobre o meu boné? Ah, ainda bem! Agora eu posso comer em paz! Ah, tô com tanta fome! E eu poderia comer um boi! Oh! Oh! Desculpe pelo atraso, amiga! Eu tenho uma história! Aham! Ei! Aqui! Ei! Dois pratos de macarrão! Bom proveito! O momento é agora! Então, eu estava no carro e... Ah! Hum! Será que dá pra respirar aí? O quê? Desculpe! Acho que é hora de comer! Oh! É melhor eu atender! Só um pouquinho, tá? Até mais! Hum! O quê? Oi! Olha o seu rosto! Oh! Um pouco de molho, hein? Tudo bem! Obrigada por avisar! Na próxima vez, use um garfo e uma colher! Aham! Pegue e gire assim! Sem sujeira! Captou? Brilhante! Ok! Posso voltar agora? Bom proveito! Uhum! Tchau! Desculpe! Agora, onde eu estava? Ah, sim! No meu espaguete! Delícia! Ah! Isso é impressionante! E nada mais de molho pela boca! Uau! Eu tenho que testar isso! Hum! Esse DJ é ótimo! Todas as músicas dele são demais! Um brinde, amigas! Desde a decoração até os fetiscos, essa festa tá incrível! Fala sério! Aquela garota está bem! O que ela tá fazendo com aquela bebida? Hum! Finalmente! Ok! Super estranha! Oh! Tenho que pegar a minha fruta! Hum! Uau! Qual o problema dela? Não terminei ainda! Peito! Nossa! Continuem dançando! Outra festa, hein? Vamos! Sente e relaxe! Se você quer beber algo, segure assim e vá tomando delicadamente! Viu? Estou progredindo! E quando chegar no final, pare antes que estiver totalmente vazio! Interessante! Ok! Estou tomando! Tomando! Quase no fim! Ok! Tchauzinho! Obrigada! Essas bebidas são boas! Essas bebidas são boas! Tchim-tchim! Tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim! Claro! Vou colocar aqui! Minha nossa! Uma colher? Não é melhor que meus dedos! Que delícia! Eu amo saladas! Que horror! Preciso de algo doce! Essa garota foi criada em um chiqueiro? Não consigo alcançar! Opa! Ah, nossa! Que maravilha! Oh, não! Isso está super seco! Agora sim! Oh! O pior som de todos! Como isso veio parar até aqui? O bom é que eu tenho isso! Hum! Fazer sujeira é uma delícia! Não tem guardanapo? Sem problemas! Minha nossa! É ainda mais nojento! Ah, assim é melhor! Pare já com isso! Isso vai no seu colo, tá vendo? Experimente! Assim? Muito bem! E este garfo? Sim! Ele pega um pedaço de cada vez! Delícia! E faz bem menos sujeira, né? Parece que é hora da festa! Ah! Ah, tá coçando tanto! Olá! Oh! Hã? Erro clássico! Hã? Eca! Ele deveria saber que não se faz isso! Né? Bem, e aquele rapaz? Oh, como as coisas mudaram! Meu nome é Naomi! Uau! Que cavaleiro! Uau! Você acha que poderia aprimorar suas boas maneiras? Ou poderia se passar por um membro da família real agora? Conte pra gente nos comentários abaixo e não esqueça de se inscrever no canal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho